Música Música E bom menina já fazia tudo o que podia Né sentimento um pardilha, quel que me sabia E bom buare, né fogo sem bom, minta fica todo Bem está comigo e nha dono, está com bom, não sei como Bem tango pisar nha trono, nha vida é boa alegria Ideias que me cria Mi é todo nha bo Mi é todo nha bo Turo nha bo Música 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 Música